Bom dia, bom dia pra você, bom dia pra sua família. Nós estamos começando Palavra do Cardeal. Palavra do Cardeal é o seu encontro com Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo. Toda semana o Dom Odilo vem até sua casa, até sua família, pra gente conversar, pra gente crescer, pra gente conhecer também mais sobre a vida da igreja. Dom Odilo, bom dia. Bom dia, Padre Juarez, e bom dia a todos vocês aí que nos assistem neste nosso encontro semanal aqui pela Rede Vida. Que Deus abençoe, que tenham todos um momento bem aproveitado. Sabe que a gente sempre começa o programa pedindo que o Dom Odilo nos ajude a refletir sobre o Evangelho. Hoje o domingo é o vigésimo nono domingo do tempo comum. O Evangelho é de Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 45. O Filho do Homem veio pra dar a sua vida como resgate para muitos. Essa palavra resgate é forte, né? Resgate é uma coisa interessante. Resgate, sim, lembra? O resgate de alguém que está se afogando, né? Ou até de um sequestro, né? De um sequestro. Você foi sequestrado, eu preciso pagar um resgate pra você, né? Mas o resgate, a que Jesus se refere, precisa também ver a tradução do texto, se a palavra originária era mesmo resgate. Você sabe que Jesus não falava português, né? Então, o texto que nós temos hoje é texto traduzido dos originais, hebraico, grego, aramaico, um pouco. E ali a tradução das palavras nem sempre é tão fácil para as nossas línguas modernas. De toda maneira, a nossa língua resgate fala justamente algo que estava perdido, estava com problemas, estava oprimido, estava, enfim, né? E que foi devolvido a sua dignidade, a sua liberdade, né? E Jesus, então, diz, eu vim dar a minha vida em resgate por muitos, porque não por todos? É, por todos. Por muitos que aceitam, né? Por muitos que aceitam. Ele, a intenção de Jesus é para que todos tenham vida e a tenham abundância. Mas nem todos acolhem, mas muitos acolhem. Então, eu vim dar a minha vida por muitos que acolhem. A gente interpreta assim. De toda maneira, esse trecho do Evangelho, do Evangelho de São Marcos, nos fala da intenção de Jesus, do Filho de Deus, ao vir ao mundo. Para que que ele veio? Veio para reunir riquezas? Não. Veio para reunir o império? Não. Veio para assumir o poder político? Não. Afinal, para que veio? Veio para resgatar-nos e cada ser humano, cada pessoa, a nossa dignidade. Mas do quê? Resgatar-nos do pecado. Resgatar-nos da nossa condição de menor dignidade, que muitas vezes em que nós nos encontramos. Resgatar-nos das nossas opressões, das nossas desorientações, enfim, para a dignidade de filhos e filhas de Deus. Para a nossa dignidade de verdadeiros, de seres humanos, como Deus nos criou, com a intenção que Deus nos criou, para que participemos da sua vida, participemos da sua glória. E o preço do resgate foi a vida dele, que ele dá a vida, justamente, né? Entrega a vida, dá a vida para que tenhamos vida. Para que tenhamos vida. É, o preço, São Paulo vai depois dizer na Carta aos Gálatas, e é muito forte isso, é muito forte para quem abandona a religião, abandona a fé, faz pouco caso da própria fé. São Paulo diz, olha, vocês se recordem a que caro preço vocês foram resgatados. Olha que interessante. O preço do sangue do Filho de Deus. Preço do sangue, olha que interessante. É como se fosse, é como eu estava dizendo, eu tenho que pagar um resgate para você voltar à vida. Jesus deu sangue, ou seja, o preço é muito caro mesmo. É, isso fala muito forte, né? Lembre-se da sua dignidade, né? A que caro preço você foi redimido, foi resgatado. Então, valorize-se, né? Valorize a sua fé, valorize a sua dignidade. Depois São Paulo vai dizer isso de outra maneira. Vocês são templos de Deus. Cuidem da sua vida, da sua dignidade. Não se profana o templo de Deus sem mais, né? Vocês são templos de Deus. Vivam com dignidade. Interessante como que é importante a gente se valorizar, justamente, né? Olha, por aí a gente vê o quanto a gente é. É valioso, precioso. São Paulo dizia isso também a partir da própria experiência, né? É, né? Que ele também foi resgatado. E ele fala disso com muita força, né? Do encontro dele com Cristo, ele pecador, perseguidor, enfim. Achava que estava fazendo tudo certo, mas no fim teve que reconhecer que estava no caminho errado. Aí ele, em várias ocasiões, ele fala dessa experiência do resgate dele próprio, né? E depois ele diz, ó, a partir daqui a minha vida é de Cristo. Ele que me resgatou, ele que me amou, por mim se entregou, entregou na cruz. Deus, o preço por mim, né? Então, por isso a minha vida é dele, daqui pra diante. Eu cheguei a considerar todo o resto como lixo, né? Tudo é lixo, né? Exatamente. Diante da incomparável. Dom Dilo, hoje o senhor lembrou, aliás, o senhor lembrou com muita justiça durante esse tempo todo sobre o mês missionário, mas lembrava semana passada que hoje nós celebraríamos o Domingo das Missões. E me recordo que o senhor disse que a gente não poderia deixar o Domingo das Missões ser reduzido somente a uma participação minha na coleta, mas ir além disso, né? E uma consciência de missionariedade, né? Consciência missionária da igreja é muito importante, que ela não se considere um organismo pronto. A igreja está sempre em edificação. E aqui a igreja não pensa logo no Papa, nos bispos, no padre, que são ministros da igreja, são representantes da igreja, mas a igreja é a comunidade toda dos batizados. Então, os fiéis leigos, os batizados todos também são parte da igreja. Então, a igreja tem essa natureza missionária, né? De ir ao encontro, de testemunhar, de levar a boa nova a todos. Então, hoje é o Domingo das Missões. E, de fato, o termo em italiano é jornada missionária. É jornada, é a jornada que compreende o dia inteiro, né? Não é só o momento, o dia inteiro, jornada missionária. E eu vivi na Itália um pouco e lá vi que eles, de fato, têm esse costume de fazer muitas iniciativas missionárias ao longo do Domingo das Missões, da jornada missionária. São jovens, são as crianças, são os vários grupos, organizações dentro da paróquia, enfim, que promovem iniciativas, chamam missionários, fazem exposição missionária, fazem informativos missionários, assim por diante. E, assim, ajuda a despertar a consciência missionária na paróquia. Isso deve nos ajudar a superar aquela ideia de que a igreja é uma espécie de mercadão religioso, onde a gente vai para alguma coisa que a gente precisa ou gosta, depois vai embora, não tem mais nada a ver. Infelizmente, essa ideia de mercado religioso está entrando, está entrando muito. Vamos superar essa ideia. A igreja não é mercadão, né? A igreja não é um mercadão religioso. É uma feira religiosa, onde cada um vai lá, escolhe o que gosta. Ah, eu preciso disso, preciso daquilo. É a comunidade daqueles que têm fé, que creem e, portanto, formam um corpo, formam justamente uma família, uma comunhão de quem crê, a família de Deus, a comunidade missionária de Jesus Cristo. Doutil, a gente já vai terminando, mas eu quero que o senhor estimule as pessoas a participarem também como um gesto concreto da coleta, que é hoje, no domingo de hoje, da coleta missionária hoje. Exatamente. Então, isso é parte da jornada missionária, do Dia Mundial das Missões. Hoje, também a coleta em favor das missões e dos missionários. Então, hoje a coleta em todas as igrejas católicas do mundo, em todas as celebrações, é em favor das missões e dos missionários. O que se recolhe é enviado às pontifícias obras missionárias, ou então àquele organismo que, em nome do Papa, organiza e administra o trabalho nas frentes missionárias, que é a Congregação para a Evangelização dos Povos. E, portanto, com este dinheiro que se recolhe hoje, podem ser promovidas iniciativas missionárias, sobretudo naqueles países onde a igreja ainda está pouco presente. E, então, convido a generosidade. Nossa ajuda generosa hoje vai ser importante para, na África, imagine no Oriente Médio, onde, com as guerras terríveis lá, quantas igrejas foram destruídas. E lá, que os cristãos já são poucos, se nós não ajudarmos a reconstruir as igrejas, as paróquias, as escolas deles lá, vão desaparecer. Então, também o nosso gesto, a nossa coleta generosa, é uma ajuda missionária para que as comunidades e os missionários que estão em situações mais difíceis possam exercer bem o seu trabalho, também em nosso nome. Nodilo, vamos terminando e o senhor vai nos dar a bênção, então. Que Deus nos ajude a manter sempre bem-viva a consciência missionária. Somos beneficiários, sim, dos bens que Deus nos oferece através da igreja, mas, ao mesmo tempo, somos as testemunhas, aqueles que ajudam que esses bens de Deus, através da igreja, cheguem a muitos, cheguem a tantas pessoas que ainda não os receberam. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desce sobre vós e permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.